Pergunta 27, um espírito pode reencarnar em um corpo sem que o outro espírito tenha desencarnado? Isto é, nos estados de coma? Resposta, não há evidências que possam comprovar essa possibilidade embora haja relatos que sugerem sua ocorrência. Para o espiritismo, a reencarnação processa-se através de um novo corpo após a fecundação biológica.